Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. Hoje o nosso entrevistado é o reitor do IFPB, professor Nicásio Lopes. Professor, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Nesse bloco, esse primeiro bloco, nós sempre fazemos uma espécie de biografia do nosso entrevistado. E o senhor é um paraibano de Aguiar, que já tinha na família um gosto pela pedagogia. O senhor parece que seguiu também essa carreira, não é? Pois é, Cláudia. Eu cumprimento você e agradeço a concessão generosa desse espaço. Sou realmente lá de Aguiar, na cidade do Vale do Piancó, aqui no interior da Paraíba. E sou de origem muito humilde. Meu pai era um lavrador, um lavrador lá do sertão, que migrou no começo dos anos 70 para São Paulo. E ele tem uma frase que me permita, me acompanhou o resto da vida quando ele disse que tinha fé em Deus que um dia a aliança, a inchada de seus filhos seria uma caneta. Então, a grande vontade dele foi oferecer aos filhos a formação que ele não teve. Então, talvez o gosto pela educação venha justamente do sonho que o seu pai nutria em relação aos filhos, não é? Isso, exatamente. Nós tivemos uma infância muito simples, muito humilde, e o nosso pai extraía da seiva da terra o sustento da família, não é? Mas tinha um desejo muito, muito ardente de que os filhos prosperassem, não é? E aí ele usou essa frase, que tem uma imagem metaforizada, que me acompanhou, não é? Então, ele, de forma obstinada e determinada, se encantou pela educação e quis oferecer aos filhos, não é? E ele, de determinado, ofereceu-nos a educação. Como é que foi o seu período de estudo? Você foi lá em Aguiar mesmo ou já foi nesse movimento em que o seu pai saiu da cidade? Eu passei a minha primeira infância em São Paulo, né? Na época da ditadura militar, no final dos anos 60, início dos anos 70, nós residimos em São Paulo. Em 75, nós regressamos ao interior da Paraíba e passei cinco anos em Cajazeiras. Obtive a minha formação do antigo primeiro grau, hoje em ensino fundamental, e o médio em Cajazeiras, não é? E em 1980, viemos para aqui, para a capital. Desde 80 que nós estamos aqui em João Pessoa, onde nós concluímos o antigo colegial no Liceu Paraibano e depois ingressamos no curso de letras na Universidade Federal da Paraíba. Professor, o gosto pelas letras surgiu em que momento da sua vida? O senhor se recorda disso? Me recordo, Cláudia. Quando eu estudava em Cajazeiras, nos idos do final dos anos 70, eu tinha um professor e para mim foi uma grande referência. Eu tive a felicidade de muito jovem, tinha 16, 17 anos, ter tido a oportunidade de estudar com esse professor. Ele me inspirou muito. Então, eu pensei comigo, digo, é isso que eu quero ser. O professor Vitor, de saudosa memória, nesses três anos passados, ele já migrou para o plano transcendental. Então, ele foi a grande inspiração. E eu agradeço muito a Deus, porque a partir dessa escolha, eu me senti, de fato, vocacionado para o exercício da docência. E ele ensinava o quê? Língua portuguesa. Então, isso foi também determinante para a sua escolha. Muito, muito. Aí eu optei pelo curso de letras, sob a inspiração do professor Vitor, lá de Cajazeiras. E aí tive a felicidade. De fato, me senti muito à vontade para esse exercício. E virou uma grande paixão. Uma grande paixão, um exercício da docência, de literatura, de linguística, de produção de texto. Além da paixão por ensinar e por também aprender sobre literatura, o senhor acabou também se tornando um escritor. O senhor tem dois livros lançados. O que é que tratam essas duas obras? São livros que tratam sobre a crônica. A crônica literária é um gênero que também me despertou um grande interesse. Eu pratiquei o estudo, o estudo desse gênero, na fortuna crítica, na literatura, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado eu estudei a obra de Mário de Andrade. Essa faceta da produção literária de Mário, que é uma vasta e multifacetada produção, ela ainda era pouco conhecida, pouco explorada. E nós estudamos lá no mestrado, no final dos anos de 2002, do ano de 2002. E também no doutorado optei por dar sequenciamento a esse gênero, estudando a obra do grande cronista brasileiro Rubem Braga. Você sabe que a crônica é um gênero que transita entre o jornalismo e a literatura. Então, os meus livros, eles versam sobre pequenos textos, pequenos textos em que você tem a mescla do universo ficcional com o universo da realidade, que é um dos traços característicos do gênero crônica. Bom, eu vou voltar agora à sua trajetória ainda acadêmica. Nós falávamos sobre quando o senhor veio estudar letras na Universidade Federal da Paraíba. Como é que foi esse período e também se adaptar à rotina da cidade grande? Pois é, cheguei aqui muito jovem, fascinado, porque João Pessoa para mim era um mundo, um grande mundo. Eu oriundo lá do sertão da Paraíba, com muitos sonhos. E a universidade, como acontece com muitos jovens, representou o grande descortinamento para a revelação desse novo mundo, com seus enigmas, com seus mistérios. E a universidade me mostrou a revelação desse mundo, não é, Cláudio? Então, eu tive a chegada de João Pessoa, que me abraçou, me recebeu de braços abertos, eu e minha família, e a própria universidade. Então, lá nós tivemos um percurso que eu considero extremamente exitoso. Nós tivemos um processo de interação muito interessante com os colegas, e depois, logo cedo, ainda fazendo o curso, eu entrei no exercício da docência. Como é que foi esse momento de se tornar professor? Foi um momento muito interessante, porque eu era muito jovem, 19 anos de idade, comecei a ensinar no sistema público estadual, e naquele tempo, você sabe, nós estávamos no finalzinho do regime militar, quer dizer, havia toda uma impregnação do processo. E acho que o professor ficava meio que com receio de alguma opinião que pudesse emitir, porque existia um cerceamento realmente naquela época. Havia, havia. Agora, como a universidade sempre foi um grande espaço de resistência, então, muito jovem, ainda nós estávamos, digamos, muito dominados por aquele sentimento de resistência, que é típico do universo acadêmico, e também a juventude. Na juventude, você tem toda uma perspectiva analítica e crítica em relação aos processos do regime. Então, nós estávamos dominados por aquele sentimento de resistência. O ciclo militar estava na sua fase de finalização, de modo que ingressei no magistério sob essa perspectiva crítica, reflexiva e extremamente determinado para oferecer aos estudantes conhecimentos que, decodificados, pudessem instaurar uma nova ordem social. Era a grande utopia de um jovem professor. O senhor já disse que teve um gosto pelas letras logo na infância, se tornou professor. Como é que foi essa mudança do docente para o gestor de educação? Ih, Cláudio, aí você realmente tocou num ponto nevralgico. Eu sempre gostei muito, sempre fui um grande apaixonado pela docência, mas, ao ingressar na Escola Técnica Federal, através de concurso, tive as primeiras experiências como coordenador de curso na época de comunicação e expressão, em 1992. E também me identifiquei muito com esse processo de gestão. Então, eu senti dificuldade, porque tinha muita saudade da sala de aula, como sinto até hoje. E, ao mesmo tempo, me identifiquei também, curiosamente. Parece uma coisa meio paradoxal, mas me identifiquei muito. Agora, são experiências quase que antagônicas, quase que dispares. Porque você tem o processo de gestão que se distancia muito daquele processo interativo de sala de aula. Seus colegas cobravam mais pelo fato de ter uma convivência com o professor e agora está do outro lado do balcão e aí tem que atender mais. Existiu esse tipo de cobrança? Na verdade, uma situação curiosa, porque eu não conseguia me enxergar fora de sala de aula e, ao mesmo tempo, estava nessa perspectiva de gestão. E os colegas, às vezes, fazem um pouco de confusão. Então, esse perímetro, até o perímetro ético, ele é um pouco tênue. Esse que delimita, que separa uma figura da outra figura. De vez em quando, a gente passa por esse tipo de situação. Muito bem. Nós vamos agora a um breve intervalo. Nós voltamos em instantes para conversar, continuar essa conversa com o reitor do IFPB, Nicásio Lopes, mas vamos falar sobre o IFPB e algumas ações da gestão dele no Instituto. O IFPB e algumas ações da gestão dele no Instituto.